Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá pessoal, então vou começar aqui Vou pegar uma tartaruga aqui Deixa eu ver Essa aqui, que também se chama Tortuguita pai E o que você vai fazer? Você vai dar uma porção de montar pra ela Enquanto ela vai dar a porção de montar Esse é o desafio, quando ela acabar de dar Você tem que ir lá Para, para, para E se você conseguiu, você põe lá Recega o Lola aqui de Roblox, deixa o like E ainda põe eu conseguir É isso aí E aqui a gente vai dar coraçãozinho, ok? Então bora lá gente Em 3, em 2 E 1 E já Tá bebendo? Vai tartaruga Corre lá gente, corre nos comentários Deixa o like E já foi Foi muito rápido E agora, esse foi o nível mais hard De todos os tempos Vocês não sabem Quem conseguiu A gente vai dar um coração Gente Olha Vai dar um coração, né pai? Ah, é isso aí Bora lá A gente vai dar um coração E olha agora E agora a gente só falta mais uma Tortuguita, né? Que é uma Uma Ai gente Tartaruga E agora sim Galerinha Então agora Bora começar Porque hoje é neon Galera É, e vamos lá Agora lá pra praça Lá pra ver o que que vão oferecer Por essa tartaruga Galerinha, tava mais cheio Só que agora Diminuiu Só que tá bom, né pai? Acho que Tá bom E galera Bora lá Bora lá Pessoal Vamos ficar bem aqui Ó, gente Se eu ver A CC Que é a É, CC Aqui de que, né gente? É uma máquina Que dá Doce Eu vou dar sim A minha O meu bichinho Tá, gente? Pra que que eu posso dar por isso? Eu vou dar O unicórnio E o dragão Esse eu troco, hein? Eu acho que eu troco Porque é neon, galera Então tipo, é bom? Não É, também eu tava sendo injusta, né galera? Eu também acho que eu tava sendo injusta, né pai? Então vamos aceitar a primeira troca aqui Vamos lá, Gés Tem que ser uma troca boa Uma arara Beleza Tem que ser mais alguma coisa, né pessoal? Não, uma arara Apesar que é neon, né? Mas uma arara Não, não é neon Não, o teu é neon Mas uma arara também é bem rara, né? É rara, mas não vale Engraçado, gente Que a gente tava querendo Tanto as arara Pra fazer o neon Agora Né? Agora que a gente não consegue Ok, gente Ah, a gente não mandou um beijo, né pai? É, tem que mandar um beijo Vamos lá, vamos mandar um beijo aqui Galerinha Então, um beijo pra Bruna Kawai Um beijo pra Adriele Um beijo Deixa eu ver Mas pra quem? Bela Maria Deixa eu ver É Pra mim Pra você, pai Vamos lá E é isso Meu Deus, gente Que susto Lembrando pra você Que tá vendo esse vídeo agora Se você não viu o vídeo Que a gente postou mais cedo Vê lá que tá muito legal Que a gente jogou Com muitos inscritos Olha o nome da pessoa Cocô A Coupe Tá muito engraçado esse aí Gente Eu acho que não vale Porque, tipo assim Mesmo que o ratinho Não é que não vale, né pessoal? Eu não aceito É, não é o que não vale Não é o que a gente tá buscando agora, né? É, pessoal Porque eu já tive Eu achei ele meio feinho, né galera? Então, eu não quero, galera É, questão de gosto, né? É, gente Às vezes a gente faz umas trocas aqui também Que o... Nem o nosso vale mais Mas a gente troca Porque a gente gosta, né? A gente acha o pet bonito É questão de gosto também, né? Pai, olha o frosh, pai! Olha aqui, gente Vamos fazer em busca De outro frosh, hein pessoal? Fica de olho Gente, só falta um frosh É um só, né? Não, dois Falta dois frosh Pra gente fazer um frosh nenhum, hein? Isso mesmo Vai... Não, não, não Não aceita, né? Mas ok, gente Vamos lá Vamos tentar o canguru Gente, eu não sei Se o canguru vale Pela tartaruga nenhum Que eu não sei, gente Não, vale é até vale Só que a gente está... Porque está no mesmo ovo É, só que a gente está querendo Fazer a tartaruga neon, né? Outra neon Então a gente está... É, galera Mas eu acho que eu não vou trocar, pessoal Porque eu acho que eu prefiro muito a tartaruga Elas são muito lindinhas, gente É a coisa mais meguinha do jogo aqui É a coisa mais fofa Então bora lá, né, gente? Vamos tentar trocar aqui Será que essa pessoa... Olha, gente Eu não sei se é esse unicórnio Pai, olha isso Olha aqui Olha aqui, olha aqui Está vendo esse negócio aqui? Falam que isso é raro Eu não sei o que é para serve Eu nunca vi Deve ser ultra raro Eu nunca vi É, deve ser ultra raro, galera É verdade Pai, falam que essa... Olha, olha... Nossa, que medo Dessa pessoa não tem nem cabeça, pessoal Meu Deus Não tem cabeça Gente, espera aí Que eu estou com medo Gente, olha aqui Não tem cabeça, pai Jura? Olha aqui Como é que ele fez isso? Eu não sei Nossa, que estranho Gente, um dragão neon, galera Tipo assim Eu não sei Porque depende do gosto de vocês, gente Tipo, eu trocaria por isso mesmo Porque eu acho que não... Tipo assim Eu não gosto de dragão Desse tipo de dragão eu não gosto, né, pai? E tu? Eu não gosto, não Eu acho legalzinho Eita, se essa pessoa dá... Olha isso, que legal, ô Ai, eu acho que eu vou aceitar, galera Será, pai? É, se eu aceito, hein Pô, ele monta E esse negócio ainda deve ser muito engraçado Esse eu nunca vi também Sério? Aceita aí, aceitou Vai, pai Será, galera? Vai, aceita Ai, se eu tirar... Aceita, vai, aceita Ai, zumbum, daram Eu vou tirar o carro, pai Ah, ele não vai querer, filho Vamos ver É, mas o dele, os dois, ó Um é neon E o outro, o unicórnio dele é... É voa e monta, pô Eu aceito, eu aceito Vai Tá bom, aceitei, galera É, gente, aceitei Bora ver aqui como é que esse pet aqui Que eu não entendi nada Esse peruzinho aqui Peraí Se a gente mudar isso aqui Gente, eu nem testei antes Pra ver como é que esse bicho é Vamos lá, né, gente Ok, peraí Eu vou botar esse bicho, gente Se for muito feio Meu Deus Que bicho Que engraçado, galera Ah, eu gostei, gente O que vocês acharam? Bota aí no comentário Olha isso, gente Eu gostei Achei que ficou engraçadíssimo Ai, meu Deus, gente Ué Ele só... Ah, não Isso aqui é normal mesmo Gente Que engraçado Esse bicho, gente Mas pelo menos o unicórnio Ele voa, galera É Ele voa Eu troquei mais pelo unicórnio Eu troquei mais pelo unicórnio Porque eu acho muito bonito O unicórnio que voa Então, ó Acho que eu troco, pai Ih, rapaz Esse daí Será? Eu troco, hein, galera Ele não vai trocar, não Antes de começar a gente já tinha visto Ele não vai trocar, acho, não Tem que botar mais alguma coisa Ah, acho que vai Eita Pensei que ia aceitar Por isso que saiu Mas tá bom Vamos botar a tartaruga de bola Hoje é a tartaruga Hoje é a tartaruga Conseguimos alguma coisa Conseguimos o unicórnio que voa É, pelo menos Gente, porque o dragão não faz assim muito, né, pai? E também vai ficar legal Porque os inscritos têm muito, né? Esse daí A gente gravou um vídeo agora com os inscritos aí Que muito dele tinha um unicórnio que voava Verdade Galera, bora ver se troca por essa Essa abeira rainha, né, pai? Vai que troca Eu acho que eu aceito, galera Porque ela é de Robux Ué, mas o que que tá com a... Ah, tá Bora ver pelo Shadow Pai, bora ver pelo Shadow Eu aceito Eu aceito Ah, é, o Shadow eu aceito Aí a gente faz uma troca aqui Eu e você Acei Aí nós dois Eu e o papai Vamos, ó Ficar com o Shadow, galera Ah, não, não, não Não quero Ai, vai Aceita, menina Ela tá aqui Mas ela não tá aceitando, gente As inscritas que estão mandando aqui Trades Só que... Ah, meu Deus O que que eu posso dar? Bota esse aí Esse? É Será que vale, pai? Será? Eu não sei Eu não sei, gente Eu não sei a raridade É não, é nenhum É nenhum, né? É nenhum, né? Bota em cima dela pra ver As pessoas falam muito da coruja, né? Será que eu troco isso? A coruja eu tenho Eu te dou depois Eu acho que eu tinha Eu acho que eu tinha Não sei que eu... A coruja só dá a poção Ai, nem pensou... Gente, meu Deus, gente O que que é isso? Nem pelo Frost Eu já sei que eu vou fazer Tem gente que não troca pelo Frost Pela girafa Quanto mais nenhum Gente, eu já vi Muita gente São quatro girafas, né? É, as pessoas que tem Shadow Já pediram pela Tartaruga Então, por isso que a gente Tá trazendo esse vídeo É, já vimos várias, várias vezes aí Muita E a pessoa rejeitou, galera É sério Eu fiquei muito brava A pessoa da Tartaruga Rejeitou o Shadow É, galera Eu fiquei muito brava Tipo assim Eu ia aceitar na hora, gente Né, pai? Tu ia aceitar também Eu sei É, eu aceito Porque eu gosto do Shadow, né? Essa pessoa Tá me pedindo muito E aí tá trocando por tudo, gente Só que eu não quero esse ratinho, sabe? Então, bora lá, gente Bora ver Vamos ver, pessoal Ih, então agora aqui Vamos ver Acho que acharam que eu ia Ih, pai, Tartaruga Poxa, mas Eu acho que essa só monta É, mas aí já vai ser quatro, né? Ah, é E aí a gente vai fazer nenhum, galera? É, vai fazer outra nenhum Aí quem sabe Mais pra frente A gente não consegue mais duas Eu vou dar isso, galera Vamos lá, vamos lá Sério que você vai dar unicórnio também? Poxa Vou É fácil Aí depois é só comprar a poção Eu já tenho uma poção aqui Ah, mas tu tem outro? Peraí, peraí Vamos ver Oi? Aceita pra vir A gente Aê, mais uma Gente Agora eu gosto de inventar aí Agora eu vou ver o Neon Agora tem quatro É só cuidar, né? Porque acho que elas não estão na dúvida Meu, terceiro, Neon Que eu faço uma dote, meu pessoal É, gente Eu dei a minha vida tudo E eu não sei porque eu dei a poção de montar, né, gente? Mas ok Já deixa muito like nesse vídeo Porque eu dei minha poção de montar Mas é assim, normal Vai que eu troco por um normal É, tem que perder algumas coisas pra ganhar outras É verdade A vida é sempre assim, gente Mas pelo menos a gente conseguiu Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado muito A gente teve muita sorte Trocou muita coisa Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo E fica de olho, galerinha Que vai sair o vídeo agora Da gente fazendo a tartaruga Neon Isso Tchau, galerinha Tchau, galerinha Legenda Adriana Zanotto